Ele te ameaçava de morte? Sim. O que ele dizia? Se você não vai ficar comigo, você não vai mais ficar com ninguém, vai acabar aqui pra você, a gente vai morrer junto, eu, você e nosso filho, a gente vai morrer junto agora. A denúncia é da DJ e influenciadora digital Gabriela Cavalim. Ela teria sido alvo constante das agressões físicas e psicológicas do jogador Anthony, que atua na Europa. Os dois se relacionaram e ela chegou a engravidar do atleta, mas perdeu o filho depois dos momentos de tensão que viveu. Maior tristeza da minha vida. Só isso. E a maior culpa também. Você relacionou o que estava acontecendo, a perda do seu filho, com o que você tinha vivido com Anthony, naquele instante? Não só nesse dia, né? Tudo que eu vivi com ele, a minha gravidez toda, com certeza, na hora ali eu falei pra ele, ó, não quero mais falar com você, não quero te ver mais. O jogador era ciumento e controlava os passos da então namorada. Em uma das agressões mais fortes, Anthony tirou a DJ de dentro de uma balada em que os dois estavam em São Paulo. Na época, ela estava com três meses de gravidez. Ele se alterou, ficou muito nervoso e começou a bater no vidro do carro, bater no banco do carro, né? A gente estava sentado atrás, começou a bater no banco do carro, no vidro. E ele começou a me assustar. E eu falei pra ele, para, você está me assustando. Aí ele falou assim, eu estou te assustando, então eu vou fazer pior. De que forma ele te agredia? Sempre me empurrando contra a porta, né? Ele estava dirigindo, empurrando com a mão esquerda contra a porta, me batendo assim na parede, segurando meu cabelo e batendo no vidro do carro. Qual foi o momento mais crítico dessa noite? Com certeza esse momento. Que eu vi ele dirigindo a 200 por hora, na chuva, descontrolado, olhando pra mim, dirigindo e olhando pra mim, me agredindo, me pressionando contra a porta. Eu pensava a qualquer momento. Ali eu falei, já era. Depois de perder a criança, Gabriela resolveu se separar. Antony pediu desculpas e o casal reatou. O relacionamento continuou e ela descobriu que Antony era casado. Segundo o jogador, isso ia ser logo resolvido. Mas as agressões não pararam. Ele queria olhar meu celular, queria ver conversas antigas minhas, coisas com pessoas que eu tinha me relacionado antes dele, né? E nesse dia ele te agrediu? Sim, eu estava em pé, encostada na pia, me pegou pelo braço. Nesse dia eu fiquei muito roxa, meu braço ficou muito roxo, minha cabeça sangrou. Jogou todas as minhas coisas no chão, assim, dentro do quarto, minha bolsa. Quebrou coisas minhas, pisou nos meus óculos, colar, quebrou tudo. Quebrou o quarto todo. Gabriela mostra as mensagens trocadas depois de ter sido vítima da violência do jogador. Ela reclama das dores, das lesões e dos cortes, inclusive na cabeça. Numa das respostas, Antony pediu que ela usasse um boné para que ela não fosse vista machucada. Na hora da briga eu falava, eu vou te matar, você destruiu a minha vida, você acabou com a minha vida, você acabou com o meu psicológico. Você me transformou nesse monstro que eu sou hoje, eu não era assim. A DJ teve uma taça quebrada na mão, por isso tem os movimentos limitados. Ela tem registro das agressões, vídeos de como a casa ficava depois das confusões e fotos das lesões. O advogado da influenciadora falou sobre os próximos passos do processo. Ele vai ser processado criminalmente, as provas são robustas, ele vai ter todo o direito de defesa dele, mas eu não vejo como ele justificar tudo o que ele fez. Em nota, a assessoria do jogador Antony disse que ele não vai se pronunciar e que o processo segue em segredo de justiça. Afirmou também que logo a verdade vai aparecer. O time do Antony, o Manchester United, disse que nenhum funcionário ajudou o jogador em questões pessoais e que vai aguardar também desdobramentos do processo. Vou até a Inglaterra junto com o meu advogado, vou levar a medida protetiva, vou levar o anexo com todas as provas, vou levar o boletim, vou levar meu depoimento, se preciso vou levar testemunhas, vou atrás das minhas testemunhas de lá, que também tem algumas. Amigas, funcionários de balada que a gente frequentou, vou até o clube, procurar pelo Daniele, que foi o responsável por mandar as duas médicas me atenderem, se preciso vou até o hotel, pedir para os funcionários relatarem, câmera de segurança, câmera de segurança da porta da casa dele, vou fazer o que for preciso, vou até a Inglaterra, vou denunciar ele lá. Você vai denunciar de que crimes na Inglaterra? De agressão, de omissão de socorro, de cárcere privado, de abuso psicológico. Tudo que ele me fez, eu vou denunciar ele formalmente.